E é de Defael, ó, foi mais ou menos desse jeito aqui, ó Eu tentei ficar firma um, até arrumei uma mozão Mas a balada, as bebidas erradas, não deixa Arrumei uma confusão e convoquei os meus irmãos Saí na segunda e só voltamo na sexta No giro louco, no meio varaz dela Chapei o coco com o whisky do bom E no final só uma coisa é certa Fudeiro, pigado ou coração Eu fiquei louco, 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 louco com elas Chapei o coco, 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 coco com elas Eu fiquei louco, 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 louco com elas Trocando tristeza por emoção Saca no bigode do chefe Que ela se derrete Desce e aquece Que tu vai se acabar Quero money cash e muita cocota Quero money cash e muita cocota Joga, joga Eu vou chegando lá, pode ir pra que eu vou desenrolar Ela dá risadinha, dá até piscadinha na malda de querendo dar Papo vai, papo vem, ela caiu na minha mão Pra comemorar ela bate a bunda no chão Pra comemorar ela bate a bunda no chão Dia de canhão da comemora ela bate a bunda no chão Pelos poderes de Grayscon É mais novamente, MC Nego Kings É que hoje tem catuaba, tum-tum-tum-tum As mina mostrando a popa, tum-tum-tum-tum Se o DJ Fael toca, tum-tum-tum-tum Elas querem beijar na boca Então encosta, encosta, hit do verão Encosta, encosta, hit do verão Pus rabetão, ah-ah-ah-ah Tum-tum, pus rabetão Pus rabetão, pacientes malaca Chão, pacientes malaca Chão, chão, pacientes malaca Chão, pacientes malaca Medor, né cachorro? Pou! O Fael e Cetane? Já era, já era A bunda das mina vai entrar em pane Terminei com a mulher Fumei um pra distrair Entrei na brisa muito louca Baixei T-D pra curtir E olha só como que é o aplicativo, Fael Se deu match, match Se deu match, match É uma brisa muito louca Um vício que me persegue Se deu match, match Se deu match, match Deu match com as tuas amigas Então vou dar um match de leve Se deu match, match Se deu match, match É sedutora, glamurosa Seu corpo é excitante Vou te levar no rasante Hoje vai rolar loucura Suíte e os drink Eu sei que não pode faltar Na mansão de frente ao mar Me dama a luz do luar Sei que vou te conquistar No estilo de impressionar Seleciona suas amigas Que de posse vou buscar Só de absoluto, elique No camarote, sou vip De harmonio, tá de óculos Cortando as roupas de grife Essa é a hora e o momento Vou convidar as meninas Porque já tô louco com esse pronto Pra partir pra cima Vem rebolando menina Que o pai tá com o pacote Mostra a roupa da bunda Que eu jogo meu malote Vem rebolando menina Que o pai tá com o pacote Mostra a roupa da bunda Que eu jogo meu malote Então vai Que eu jogo meu malote Renan da Providence Segue nós, mané